Se é aceito um pedido do PT e abriu duas investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma por suposto abuso de poder político e econômico e outra por questionamento ao sistema eleitoral. Os dois processos foram acatados pelo ministro Benedito Gonçalves e tem como alvo mais oito aliados do presidente da república, certo Paulinha? Isso, olha, além do presidente, são investigados aí nesse processo uma série de outras pessoas. Por exemplo, o ex-ministro Braga Neto, candidato a vice da chapa do Bolsonaro à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Bia Kicis, os deputados federais eleitos Nicolas Ferreira e Gustavo Gaia e o senador eleito Magno Malta, todos os alvos são do PL. Então, a gente tem essa situação aí de duas ações, na verdade. Então, na primeira ação, a coligação do Lula acusa os investigados de praticar atos atentatórios contra o sistema eleitoral brasileiro, antes e depois das eleições. Já a segunda ação afirma que foram irregulares algumas medidas do presidente, como, por exemplo, a ampliação e antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil, Vale Gás e auxílio a caminhoneiros e taxistas, por exemplo, né? E, então, a gente tem aí essas duas ações rodando e também o entendimento do TSE é de que eles poderão julgar aquele caso do Bolsonaro pré-eleitoral, né? Naquela reunião com os embaixadores em que ele questionou também alguns pontos da eleição, né? Das urnas eletrônicas. Então, o TSE também vai ter essa responsabilização de tratar desse caso em relação ao presidente da República porque, no entendimento deles, ele fez uso ali daquele momento, apesar de não ser de campanha, com uma premissa muito parecida com a campanha que depois ele estabeleceu e também, ali naquele momento, fez uso, por exemplo, de uma transmissão da TV Brasil, né? Teve esse privilégio de ter essa transmissão da TV Brasil. Perfeito. Esse foi o entendimento. E, olha só, gente, a gente conseguiu alguns poucos minutos com a deputada federal Bia Kicis, que, mais uma vez, atende gentilmente um dos nossos convites para participar do Morning Show. Muito obrigado, deputada. Ela que está sendo investigada por mais essa nova ação do TSE e vai conversar um pouco com a gente a respeito disso. Bom dia, deputada. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo o pessoal aí do Morning. Deputada, como é que você está vendo tudo isso e, principalmente, essas novas ações aí por parte do Tribunal Superior Eleitoral? Com muita apreensão, Paulo. Essa ação que foi proposta pelo PT, a coligação do PT, para tentar caçar os nossos mandatos, né? Veja que são todos deputados, apoiadores do presidente Bolsonaro, o senador, inclusive, o Magno Malta, e que são pessoas que têm muito alcance nas redes sociais, portanto, pessoas que têm um poder de mobilização, né? E eles querem nos calar. Então, a escalada da censura está uma coisa muito violenta. É muito preocupante, Paulo, porque quando a gente fala de democracia, a gente tem que respeitar a soberania popular que se manifesta pelo voto. Então, quando você começa a perseguir pessoas que foram legitimamente eleitas, sobre qualquer desculpa, né? Porque agora eles criaram, criaram tipos penais. Então, assim, afronta a democracia. Você questionar o fundamento da decisão é que nós questionamos o sistema eleitoral. Peraí, eu sou autora da PEC, do voto impresso. Então, eles estão querendo impedir a própria atividade legislativa. E veja que eu sou uma pessoa, Paulo, que nunca fiquei falando que teve fraude, que isso e aquilo. Eu sempre fui pela transparência. Ou seja, pela falta de transparência do sistema. Agora, a gente tem que ser amordaçado, caçado, e sabe-se lá mais o quê? Porque a gente ousa fazer o nosso trabalho? Por favor, Márcio, você quer fazer uma pergunta para a deputada? Deputada, bom dia, muito obrigado por nos receber. Muito fã do seu trabalho, admirador e te acompanho há bastante tempo. Com essa escalada do Poder Judiciário que a gente está assistindo, a gente está assistindo cada vez mais o Congresso acovardado. O Congresso não dá nenhuma resposta. E o povo brasileiro está metrontado. A gente enxerga isso nas pessoas. As pessoas não têm mais esperança de como recorrer, para onde ir, o que fazer, com quem falar. Porque a gente tem visto o Parlamento a toque de caixa, se reunindo para passar dispositivos que ainda são contra a nação brasileira, que é contra a preservação do dinheiro público, das contas públicas. E cada vez mais dando força a um ministro que tem adotado ações similares a ditadores aqui da América do Sul. Então, isso é muito preocupante. Eu queria saber da senhora se há, de fato, algum dispositivo no Congresso que possa, de alguma maneira, frear isso. Porque a imunidade parlamentar dos deputados está sendo destruída. Vocês estão, cada dia a mais, perdendo o papel de representante do povo. Então, eu queria entender se há algum dispositivo e como acioná-lo. Porque a voz do povo está sendo calada. Porque quando calam um de vocês, quando cala a rede social de um de vocês, nós estamos calados. Vocês nos representam. Nós colocamos vocês aí para nos representarem. Então, qual é esse dispositivo? Existe? Qual é a saída para o povo brasileiro? Ou cada vez mais a gente vai assistir essa escalada quietos daqui? Olha, de fato existe, mas não está funcionando. A Constituição, ela tem um sistema de freios e contrapesos. Nesse caso, quem poderia pôr fim a essas atitudes que são absolutamente inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros também, mas agora vamos nos ater aqui ao ministro Alexandre, que tem, ele se tornou o grande xerife da nação. Então, ele manda prender, ele impõe multa, ele manda bloquear a conta, ele faz o que ele entende, é só porque ele quer. Seria o Senado. Mas aí nós temos sentado na cadeira da presidência do Senado uma pessoa que já demonstrou que não tem o menor pendor, a menor intenção de pautar um dos muitos pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Então, assim, nós parlamentares, a gente está fazendo o que a gente pode. Olha, todos os dias eu subo na tribuna. Eu e vários outros parlamentares, o Marcelo Van Rato, o Carlos Jordi, o Felipe Bardo, a Carolina Detone, o Paulo Eduardo Martins, somos muitos. Não tanto quando gostaríamos que fôssemos, mas somos muitos. E todos os dias a gente sobe na tribuna, a gente se organiza, a gente vai atrás de um, de outro. Nós temos grupos de WhatsApp em que nós estamos mobilizando as pessoas para ver se a gente consegue enterrar essa PEC do rombo, partir para uma obstrução. Só que para fazer obstrução você precisa de número suficiente. A gente está fazendo o que pode, mas não está fácil. Nós também estamos tão angustiados como o povo brasileiro, não é? E nós estamos aqui com o risco de perdermos nossos mandatos e até de sermos presos. Então, assim, a situação é muito angustiante. E o que nós precisamos fazer é trocar o comando do Senado na próxima legislatura, mas isso é urgente. Mas será que tem chance, deputada? Se não tiver chance, ela vai para a cadeia? Não, não, não. Não, de trocar a liderança do Senado. Porque o Rodrigo Pacheco tem uma influência política muito forte. O candidato que vai combater o Rodrigo Pacheco é o senador Rogério Marinho, o senador eleito agora. Mas é que já tem força política dentro do Senado. Mas se isso também não acontece, se isso também não acontece, vai todo mundo em cana? Então, quer dizer, vai todo mundo assistir o povo de uma forma completamente impune e indo todo mundo em cana, prendendo todo mundo? Só pegar o gancho... É isso que eu quero entender. Não tem ninguém que possa achar uma bandeira e falar gente, vamos parar com isso. É porque o game lá dentro é um outro game, né, deputada? É um outro game aí dentro. As pessoas acham que o game é o mesmo de fora e de dentro. E não é. Lá no Senado Federal... É porque fica tudo muito na intelectualidade, né, fica tudo na intelectualidade, né, fica tudo muito no... Não, eu só quero entender, temos que ver, temos... Deixa eu só entender da deputada se ela acha que tem viabilidade do Rodrigo Pacheco não se eleger. Você acha, Bia? Eu não vou dizer que seja fácil não, Paulo. É uma batalha, é muito difícil. Mas na medida em que o Alexandre de Moraes vai cada vez aumentando o tom, vocês viram ele falando, dizendo que tem muito mais gente para ser presa e para ser multada, se deliciando com isso. Meu Deus, a que ponto nós chegamos? Então, não é possível, porque eu fico pensando, Paulo, sinceramente na mídia, porque alguém que tem o poder também de barrar isso é a mídia. A mídia é um poder. Só que, quando a mídia aplaude, bate palma, e a gente vê, por exemplo, o ministro-presidente do TCU ontem, eu posso dizer que o Alexandre de Moraes é o guardião da Constituição, então você vai vendo, as instituições estão tomadas, a mídia está tomada com raras e honrosas exceções, como vocês, por exemplo, e o que que faz? Porque quando a Cruzolé foi censurada, foi a mídia que se manifestou bravamente contra, e aí o que aconteceu? O ministro recuou. Se a mídia aplaude ao invés de censurar, se não há mais censura social, se não há mais censura por parte daqueles que podem censurar, realmente a gente está entregue. Eu estive esses dias, recentemente agora, em contato com vários líderes da América do Sul, que deixaram seus países, e para entender mesmo, gente, nessa situação, algo como isso, o que aconteceu no país de vocês, o que vocês fizeram. Então, é um processo lento, infelizmente, você tem que formar prova, formar documentação, então assim, as coisas, existem medidas que são a curto, médio e longo prazo, não é? Então assim, a curto prazo, eu vejo que a solução seria uma solução que o povo estava pedindo nas ruas, que as Forças Armadas, e eu vou falar aqui, 142 não é palavrão, é um artigo da Constituição, e ele deve ser usado quando os poderes não estão agindo dentro da sua atribuição constitucional, não é para botar tanque na rua, fazer ditadura militar, intervenção militar, tomar o poder, não é isso, mas é para que um dos chefes, o chefe de um dos poderes, peça para colocar a coisa em ordem novamente. É a GMO, é a garantia da lei e da ordem, ou que as instituições funcionem, não é? Mas isso também não está acontecendo, e o povo está sendo preso agora por pedir isso. Criaram uma narrativa como se as pessoas, as tias dos ápios, patriotas, que estão há quatro anos nas ruas, tivessem queimado um ônibus, tivessem tentado invadir a polícia, tivessem colocado em risco a vida das pessoas. Gente, pelo amor de Deus, quem acredita nisso? Mas não importa a gente não acreditar, porque hoje não é mais assim, não importa o que eu veja, não importa o que eu vejo, não importa a narrativa que é contada. Então agora eu estou lendo isso, os jornais continuam dizendo, hoje a Folha de São Paulo disse que é escalada de violência do povo, antidemocrático. Então essa narrativa vai colar, apesar da gente ver claramente que foram os black blocs, uma ação orquestrada, tinha cara com bujão de gás, rádio, tudo uma ação totalmente orquestrada, rapidamente fizeram tudo, se retiraram, ninguém foi preso, não é? Quem é preso é quem está pedindo socorro. Então você está pedindo socorro e ainda te afunda mais ali para você se afogar de uma vez. Então o Brasil está pedindo socorro e a grande mídia está fingindo que isso não está acontecendo, está contando uma história invertida, tá? Agora, a mídia lá fora também, já tem gente que está olhando o que está acontecendo aqui. Uma hora, Paulo, uma hora essa verdade vai aparecer, só que a custa de quantas vidas, quantas prisões, quantas mordaças, quanta censura, quanta falta de liberdade, quanta destruição do nosso país. Porque enquanto o povo está sendo preso, o Lula está tomando conta aí das instituições, botando mercadante e o Congresso aqui, rapidamente, ele se mobilizou para deixar que ele pudesse também assumir essa cadeira. Então a coisa está muito feita. É, porque o problema, né, deputado, desse tema da liberdade, da censura, não é uma discussão de direita versus esquerda, né? Porque às vezes as pessoas, elas comemoram que uma foi calada, né? Que a outra perdeu a rede social, mas elas não sabem que no futuro pode chegar nelas, né? É uma questão histórica se a gente analisar todo o processo aí de evolução da sociedade. Escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. A conversa está muito boa. Você pode ficar um pouquinho mais com a gente? Você tem um pouquinho mais de tempo com a gente? Mais um pouquinho, vamos lá. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta com a conversa com a deputada federal, Bia Kis, que está conversando com a gente sobre todas as operações que o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje contra os manifestantes em todo o Brasil. Mas antes, gente, são 10 horas e 44 minutos. Nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News, entrevistando a deputada federal Bia Kis, que gentilmente aceitou o nosso convite e está nos esperando aqui para a gente poder continuar a conversa. Certo, Paulinha? Exatamente. Obrigada, deputada, por aguardar. Eu quero retomar um pouco essa questão da ação que acusa a senhora, aliados do presidente Bolsonaro e o próprio presidente, a atos atentatórios contra o sistema eleitoral brasileiro. Li aspas aqui. E a gente sabe que o ministro Benedito Gonçalves deu um prazo de cinco dias para que vocês respondessem a essas acusações. Eu queria saber, na opinião da senhora, se esse prazo é um bom prazo. Como que a senhora pretende responder? Como que está essa conversa com seus advogados? Paulinha, o importante não é o prazo. O importante seria a imparcialidade do julgador. Será que a gente pode contar com isso? Eu digo o seguinte, o partido, o PL, vai cuidar da nossa defesa. Porque é algo realmente que é afeto ao PL. São vários parlamentares, todos do PL. E isso, certamente, é uma maneira de enfraquecer o PL também. Sim. Nós ainda não fomos intimados, então o prazo ainda não começou a contar. Mas o PL conta com uma boa equipe jurídica também, bons advogados. E o que a gente precisa disso, dessa defesa. Mas o que a gente mais precisa, você pode ter o melhor advogado do mundo. Se o juiz não for imparcial, de nada adianta a sua defesa. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora que chegaram, são 10 horas e 46 minutos. Nós estamos entrevistando a deputada federal Bia Kisse. A próxima pergunta é de Zoe Martínez. Muito bom dia, deputada. Deputada, minha pergunta é sobre a presidência do Senado. O nome preferido aí da direita, que a base do governo está apoiando, é o do Rogério Marinho. Mas agora surgiu também o nome do senador Girão. A senhora acredita que vai ter uma aliança aí por parte dos dois, que vão decidir apenas o nome? Ou vai ter esse racha aí na direita? Zoe, o senador Girão, de fato, é um senador bastante atuante. E tem sido muito atuante na questão das liberdades. Então, certamente, ele é um bom nome. Mas o difícil é conseguir superar o Rodrigo Pacheco. Nós temos que trabalhar para isso. E eu acho que o papel da população vai ser muito importante. Porque os eleitores precisam falar com os seus senadores. Mostrar a insatisfação, mostrar a necessidade dessa alteração. O Rodrigo Pacheco, para ser eleito, ele precisa de 42 votos. Então, se você tem só o senador agora, o Marinho, ou então você tem o Marinho e o senador Girão, e os dois, a soma dos votos dos dois, impede que o Rodrigo Pacheco tenha 42, está tudo certo. Então, eu não acredito que atrapalhe. Atrapalharia se o Rogério Marinho estivesse próximo dos 42 e o senador Girão dividisse os votos da direita com ele. Aí, realmente, atrapalharia. Mas como, por enquanto, me parece que a questão é atrapalhar que o Rodrigo Pacheco tenha 42 e continuar fazendo a votação, aí, sim, eu acredito que os dois possam se unir para superar os votos do Rodrigo Pacheco. Mas isso pode ser num segundo momento. Conradão, deixa eu te trazer para a conversa aqui, por favor. Obrigado. Bom, deputado, um prazer estar com a senhora aqui. Acho que o Hervic, que foi falado aqui, é importante para Brasília. O pessoal deve estar arrancando o cabelo aí de nervoso, né? Então, vai ter uma bela colocação. Deputada, minha pergunta é o seguinte, tá? Eu gosto de enxergar as coisas aqui, mais ou menos, do mundo real. Durante esse mandato do presidente Bolsonaro, a gente teve a Câmara dos Deputados fritando o Daniel Silveira, deixando que ele fosse preso aí. Durante o governo do Bolsonaro. Durante o governo do Bolsonaro, o seu projeto, por um voto auditável ali, impresso, nem andou, né? Ou seja, no governo do Bolsonaro. Eu não vejo esperança nenhuma disso acontecer no governo Lula. Acho que é uma ficção, é um pensamento mágico, não vejo acontecer. Por outro lado, a senhora diz que quem deveria equilibrar essas invasões do Poder Judiciário no Poder Legislativo seria o Senado Federal. A gente sabe que ele está paralisado. Agora, a nossa Constituição deixa claro que é um dever do nosso Congresso Nacional primeiro deles, não deixar com que inconstitucionalidades ocorram. É o artigo 103 da Constituição, principalmente no parágrafo 2º, que diz que tem que chamar um poder competente para fazer esse equilíbrio. E o segundo ponto, que está ali bem evidenciado também, é o 49, que diz que... 49, inciso 11, que diz o quê? Que é o Senado, que é o Congresso Nacional que tem que defender o Poder Legislativo. A senhora, eu quero parabenizar pela coragem de falar abertamente sobre o artigo 142, que as pessoas não falam, né? Todo mundo tem um certo medo, um recém que eu entendo do Brasil, né? Só que a gente nunca teve uma aplicação e vale a pena a gente dizer para as pessoas que o 142 que a gente tem na Constituição hoje é a gestão do país, é feito por um civil. Tem nada a ver com o governo militar tomando as ruas. Aí eu pergunto para a senhora, a senhora... Mas essa é a sua ideia, quando a senhora fala do 142, tem mais eco dentro do nosso Congresso Nacional? A senhora conversa com outros parlamentares? A senhora entende que isso pode ser evocado dentro do Congresso para fazer um pedido para o Presidente da República, por exemplo? Não vejo o menor eco aqui, de jeito nenhum. As pessoas tratam o artigo 142 como se fosse um palavrão, e se você fala nisso é como se você fosse criminoso, leproso, é uma coisa, assim, absurda, né? Com relação ao artigo 49, inciso 11, que são os decretos legislativos para sustar ato do outro poder que extrapole o seu poder normativo, eu sou autora de PDL aqui. Só que nesse Congresso aqui, nessa Câmara, as pessoas só usam o PDL para sustar atos do Poder Executivo. Então, o Presidente faz um decreto sobre armas, aí o pessoal da esquerda faz um PDL para derrubar, limitar aquele decreto. Aqui, eu fiz um PDL, não só eu, outros parlamentares também fizeram, para sustar aquela resolução do TSE que deu ao Alexandre de Moraes os poderes mágicos de ficar com base na palavra, a nova abracadabra, que é o fake news, né? Com base nessa palavra, ele faz tudo, né? Acusa alguém de fake news e aí derruba a página, desmonetiza perfil e tudo mais. Então, aqui não se tem utilizado o PDL, a gente não consegue maioria para votar os PDLs, para aprovar os PDLs quando é para limitar qualquer ato normativo do judiciário. Agora, é importante dizer que nós não estamos querendo limitar decisões judiciais, méritos de decisões judiciais com esse instrumento, que aí realmente não seria adequado, mas sim atos normativos. A resolução do TSE é um ato normativo, que extrapolou em muito a competência do ministro. Então, eu gostaria muito que esse Congresso fizesse valer o seu dever, porque a Constituição diz que é atribuição do Congresso zelar pela sua competência. O doutor Ives Ganda tem livros escritos sobre isso e ele entende que o PDL já pode ser usado contra também, em face de ato do poder judiciário, tá? Então, eu me baseio num grande constitucionalista para afirmar que nós temos essa competência. Mas, infelizmente, a maioria ainda não acompanha esse pensamento. Deputada, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Eu sei que a sua agenda está super apertada, né? E ela gentilmente cedeu um bom espaço para poder conversar com a gente. E a gente, mais uma vez, te agradece pela gentileza. Deputada, volto sempre aqui. Eu que agradeço a vocês, Paulo, porque vocês abrem um espaço e dão voz, né? Para a gente poder falar. Então, isso é muito importante. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. O time de vocês é sensacional. Então, um beijo muito grande. Fiquem com Deus. E não vamos perder a esperança, o foco, a fé e a garra para lutar. Obrigado, deputada. Forte abraço para a senhora. E olha...